Um patrimônio cultural de valor imensurável, uma herança que passa de pai para filho. A pesca da tainha é a cara do povo catarinense. E o trabalho começa cedo. São 5h50 da manhã, a hora que chegamos para testemunhar de onde vem a iguaria tão falada entre os manezinhos. Iguaria que chega até a mesa, fruto de muito trabalho e suor. Estamos com o grupo do Ney, que tem um rancho de pesca na Praia do Campeste, na região sul de Florianópolis. O sol sequer apareceu, mas as cores já começam a colorir o horizonte. O Ney, o seu João, o seu Amarildo e outros 33 pescadores são os protagonistas dessa história. O meu nome é Claudinei José Lopes, todo mundo me conhece como Ney do Campeste. Eu comecei a pescar tainha lá em 1988. Meu filho também pesca, só que hoje ele está trabalhando de manhã, mas ele também é remeiro. Ele começou a aprender a remar com 14 anos de idade, é da primeira escola de reme em 2015. Mas ele também, na necessidade, ele está aqui na praia para remar também. O sol nasce e a expectativa de um bom lanço fica cada vez maior. Será que hoje o trabalho dos pescadores vai ser recompensado? É a bordo do Borboleta 2 que a ação acontece. Para uma boa pesca, uma coisa essencial, o trabalho coletivo. O arrasto de praia, ele é uma tradição, é uma cultura, onde você tem uma rede confeccionada. A canoa sai, ela larga um cabo na praia e o vigia, a banda, dá o sinal que o cardume está vindo e tu sai lanciando. Eu tenho uma rede aqui que tem 1,1 km de comprimento. Então essa rede, ela vai longe. E o vigia vem abanando, falando no rádio, cerca, toca, mais por fora, mais por dentro. E lá vai, a canoa vai largando a rede. E lá na outra ponta, onde a canoa vai entrar, já tem uma equipe também esperando para fazer o tracionamento dessa rede para a praia. Então é assim que funciona. Precisa, no mínimo, aí de uns 30 homens para que aconteça essa pesta tranquila. Está na escuta, Nido? Está na escuta. Este é o Amarildo, o vigia. Na praia, todos ficam a postos esperando o sinal dele, que é o responsável por passar o dia observando o mar à procura do cardume. E segundo o Amarildo, só de olhar o mar já dá para saber se o barco pode entrar na água. Ele passa o dia inteiro atento às correntes marítimas e aos cardumes. O vigia é fundamental para a prática da tainha. A gente fica o dia inteiro aqui, desde 5, meia da manhã, 6 anos. Espero dia glarear para você ver o peixe. Se a gente não vê o peixe aqui, eles não podem cercarem lá. No rancho do Nen tem até cachorro pescador. E esse é o Negão. E ele acompanha todas as etapas da pescaria. O fiel amigo do pescador sabe que precisa se sentar na sombra e esperar pacientemente o sinal. A recompensa vem depois. Segundo o Nen, o quinhão do melhor amigo vai ser entregue em ração. O quinhão é o que sobra para cada um depois de um longo dia de trabalho. A espera pelo cardume certo e pelo momento perfeito de jogar a rede é longa. Em determinado momento, seguimos o Negão, sentamos na areia e tomamos um cafezinho. Segundo os pescadores, compartilhar refeições enquanto esperam as tainhas é parte importante do rito. Ninguém sai com fome do rancho do Nen. Café, pão, conversa boa e histórias de pescador. Eu já peguei até um robalo na barra da armação ali. Com o óculos quebrado, ele meteu a cabeça ali e malhou a cabeça no óculos. E eu peguei a minha tarrafa, eu não conseguia lá no escudo, eu conseguia estar a jeito. E que vem na luz, daí para tirar o robalo, ele estava de óculos. Só pegou o robalo de óculos então? É, você pediu para contar. É, não, é história de pescador mesmo, mas foi verdade. Perto do meio-dia, chega o tão esperado sinal. É hora do Borboleta 2 entrar na água. Uma multidão de curiosos começa a se formar. Quem é manézinho, e até quem não é, interrumpe a caminhada pela praia para observar. Enquanto o barco cerca o cardume, metros de rede são estendidos pela água. Uma dança ancestral que foi aprendida com as comunidades indígenas. Esperando o sinal do padrão. Aqui fica o cabo, quando a rede entra dentro da canoaia. Aí quando você vai cercar, aí ele larga, porque a gente chama de porcada da rede. Aí larga o caderno, aí metem no cabo. Aí todo mundo quer colocar. Até botar a rede na praia. Depois botar a rede na praia, dá mais aguentadinha. Aí sai cercando até a outra porcada da rede chegar na praia. Aí perdendo o lanço, é 20% vagarinho. Com um sinal experiente, toda a multidão começa a puxar em sincronia. Homens, mulheres, idosos e até crianças ajudam a trazer a rede de volta para a praia. Os peixes vão surgindo. Os metros de rede vão sendo recolhidos e as tainhas permanecem intocadas. Quem vai contar e organizar a partilha do peixe é o seu João. O peixe chega, ele é separado o grado do miúdo. Depois é tirado a quantia para o dono da rede. E tirado a quantia para os camaradas. Dividido ao meio. É bastante responsabilidade. Dá trabalho? Dá. Mas é um trabalho que vale a pena. Pelo esforço deles. Chegar ali já está tudo organizado. É muito gratificante. Porque você está cansado, pega o peixe e vai embora. A gente fica contente quando pega o quinhãozinho e vai para casa. Está em missão cumprida. Isso é muito bom. E aí, Ney? Como é que foi a pesca hoje? A pesca hoje não foi aquela fartura que sempre a gente espera quando a gente lança uma rede no mar. Mas graças a Deus deu um peixinho aí, umas 100, 150 tainhas. Tão pouco com Deus é muito. A gente fica sempre grato. Quando vem pouca coisa, a gente diz que deu para a panela. E aí, se der para cada um levar uma, leva. Se não der, fica para o rancho. Ou a gente vende uma ou duas caixas para comprar carne, comprar linguiça, comprar galinha. O restante da semana. Mas eu acredito que o que veio aí dá para todo mundo levar sua tainha. E ainda sobra para a dona da rede e também para o rancho. A pescaria chega ao fim, mas dali as tainhas seguem para a mesa da comunidade local. Saindo da praia, a tainha vem direto para o restaurante do Zeca. Aqui ela vai ser preparada e servida para turistas e manezinhos provarem a iguaria, tipicamente catarinense, e ainda ajudarem a economia local. O restaurante do Zeca é um dos principais consumidores dos peixes pescados pelo rancho do Ney. Aqui, os turistas podem comer a famosa tainha escalada e assada na brasa. O prato é o carro-chefe da casa. Mas não é só isso. Você ainda pode se deliciar com essa vista da praia do Campeche. A gente prepara a tainha aqui no Zeca Bar e restaurante só com sal, tá? A gente prepara ela com sal. Depois, após ela estar pronta, a gente finaliza ela com o limãozinho de ir para a mesa e o pessoal mesmo termina de temperar a sua tainha na mesa. Após finalizar o sal, a gente coloca ela na grelha e leva ela para a brasa. Sal, fogo, brasa, trabalho coletivo e tradição familiar. Bora! A tainha movimenta a economia das cidades litorâneas catarinenses. Restaurantes, pescadores, turistas e moradores locais são beneficiados neste ciclo. O arrasto de praia é uma parte importante de uma cultura muito rica que permanece preservada a cada filho, neto ou sobrinho que decide continuar pescando como os antigos faziam. A pesca da tainha para o manézinho da ilha principalmente e para todos os pescadores do Luita-Dol, Santa Catarina, é tudo, né? A gente trabalha o ano todo confeccionando rede, mantendo as canoas, fazendo remendo em canoa para chegar nessa época de 1º de maio até final de julho onde a gente faz a captura das tainha. É uma tradição, é uma cultura que vem mais de 100 anos, né? É uma cultura centenária e no que depender de nós, mais novos, nós vamos continuar mantendo essa cultura dos nossos antepassados. A pesca do arrasto de praia é uma pesca comunitária, ela envolve muita gente, em torno de 50, 60 pessoas. Então, uma parte desse peixe que é capturado fica com o proprietário e a outra parte vai com aquela camaradagem que trabalhou o dia todo ali. Então, é um peixe que vai ficar aqui na nossa comunidade, vai ficar no restaurante do Campestre, vai ficar na peixaria aqui do bairro. Então, fica bem aqui. E além daquelas pessoas, né? Quando a gente pega uma quantidade expressiva, a gente faz a doação de muito peixe para aquela comunidade. A gente diz que aquela senhora que vem, a gente chama de gaivota, é aquele passarinho que está sempre pegando o peixe. Então, elas vêm ali, se a quantidade é boa, elas saem com duas, três tainhas. Criança leva. Se vier um grupo escolar aqui durante o lanço de tainha, cada criança vai levar uma tainha. Então, fica bem distribuído na nossa região aqui. E aí está ela, do mar direto para a mesa, servida para alimentar a tradição. E aí está ela, do mar direto para a mesa aqui. E aí está ela. Legenda Adriana Zanotto